E aí clã, beleza? Eu sou a Isa e hoje eu estou trazendo para vocês mais um Testando as Jogadas. Antes de começar o vídeo eu queria falar umas coisinhas. Primeiro eu queria agradecer muito vocês porque a gente está quase nos 40k inscritos e eu estou muito feliz e eu não conseguiria sem vocês, o apoio de vocês. Continuem assim, muito obrigada, vocês me ajudam muito mesmo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e deixe o like aí no vídeo para me ajudar porque me ajuda bastante e também compartilhe o vídeo com seus amigos. Então é isso aí, vamos para o vídeo. Bom, a primeira jogada que eu vou testar foi o Jonathan que pediu e o Jonathan falou assim o que acontece se o Echo estiver na base, dá teleporte em algum lugar, o Lee usa o Q nele, quando ele chegar no teleporte o Lee usa o Q nele, na hora que o Lee vai reativar o Q, o Echo aperta o R e volta para a base. Então o que acontece? Será que o Lee segue o Echo ou será que o Lee fica? Então vamos ver o que acontece. Bom, gente, como vocês viram, o Lee fica, o Lee não segue o Echo. Eu não sei se é por conta que o Echo fica inalvejável quando ele luta ou se é porque acabou o range do Q do Lee Sin. Deixe aí nos comentários o que vocês acham. Bom, gente, a próxima jogada, quem perguntou foi o Henrique e ele perguntou o que acontece se o Trash usar o Q em um inimigo e o Ryze levar o inimigo do Trash para outro lugar e o Trash reativar a sentença. O que acontece? Será que o Trash vai junto ou será que ele fica? Então vamos ver. Bom, gente, como vocês viram, eu achei isso muito legal. O Trash vai junto, ele segue a pessoa com o Q dele na ult do Ryze e eu achei isso muito bacana. Então, tá aí uma dica para vocês. Se você acertar o Q em alguém que está na ult do Ryze, toma cuidado porque você pode ir embora com eles. Tá bom? Então vamos para a próxima. Bom, a próxima jogada, quem perguntou foi o Jill. Jill? É Jill. Ele perguntou o que acontece se o Jin ultar e o Ryze, aliado do Jin, ultar em cima do Jin. Será que ele leva o Jin ultando ou o Jin fica? O que será que acontece? Então vamos ver. Bom, gente, como vocês viram, o Jin ele fica. O Jin continua lutando, mas ele fica, então o Ryze não leva ele. Então vamos para a próxima jogada. Bom, a próxima jogada, quem perguntou foi o Breno e ele perguntou o que acontece se o Yasu ultar no Ryze quando o Ryze ultar. Então o que acontece? Bom, não ia dar para o Yasu ultar no Ryze porque o Ryze ia se mexer, levantar e ia cancelar a ult do Ryze. Então eu coloquei um aliado do Ryze para o Yasu ultar. Então, será que acontece? Será que o Yasu segue? Bom, gente, como vocês viram, o Yasu ele não segue a pessoa, mas ele continua lutando no ar. Ele fica lá batendo a espadinha dele no ar e dá dano no cara que foi embora. Toma cuidado que se você tiver na ult do Ryze, seu amiguinho, e o Yasu conseguiu ultar em você antes de você ir embora, toma cuidado que você pode ir embora e mesmo assim continuar levando dano, tá bom? Bom, gente, essa jogada que perguntou foi cadê a namorada. Ele perguntou, Isa, tenta fazer a Pop lutar e o Scarlett lutar ao mesmo tempo. O que será que acontece? Será que a Pop vai junto? Será que buga? O que acontece? Então vamos ver. Bom, gente, como vocês viram, eu amei isso que aconteceu, achei muito legal. A Pop vai junto, o feitiço vira contra o feiticeiro, o Scarlett fala, vem cá, sua baixinha linda. E ele leva ela junto, então ela vai junto com ele. Então é isso aí, fã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo pra me ajudar. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Deixa aí embaixo também a jogada que você quer que eu teste, deixa aí nos comentários. E pede pros seus amigos curtirem, porque as jogadas mais curtidas eu faço, tá bom? Ou se eu acho mais interessante e que vão dar certo. Então, é isso aí. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!